Será que eu lembro de alguma coisa, gente? Faz tanto tempo que eu não jogo ele Eu joguei esse dia com o Gui, mas foi bem rapidinho O Gui é... Um amigo meu aí que é fera no Battle Toads Aí a gente tava brincando um pouquinho Mas não jogamos assim Chegamos até um... Nem zeramos, não deu nem pra zerar Como a gente vai brincar, eu vou colocar as vidas, tá, gente? Tô frio, tô destreinado Então, peraí Então vou colocar vidinha pra nós Porque Eu sei que eu vou... Não sei nem se eu vou conseguir passar das fases aí Esse aqui é um daqueles jogos Que a gente sabe que se não tiver Quente A gente não consegue ir bem nele não, cara Eu pelo menos não Só consigo jogar bem Nem treinado eu consigo jogar bem, às vezes Tem vezes que não tem condições O Gui é uma caixinha de surpresa pra mim Tem vezes que eu jogo bem Tem vezes que eu jogo mal Principalmente naquela fase do avião Nossa, ali Olha Rapaz, você tá me destruindo, hein Carinha aí Ó o Oliver Terapia Que é o meu irmão Edu Tudo bem, Edu? E aí, Jorge Luiz Gostou, né? Todo mundo gosta desse joguinho Como é que você tá, Edu? Tudo bom? O meu som tá legal, pessoal Vocês podem me dar esse feedback Se tá alto Minha voz tá alta Ou tá baixa Não sei Olha aí Olha aí, cara Aquela mosca me atrapalhou Vocês viram, né? Olha Nossa, cara Esses caras às vezes me derrubam Ele vem correndo E me derrubam Ué, não foi eliminado não ainda? Foi, alinhar aqui, pegar a vida Vamos lá Esse jogo é sua cara Você lembra, né, Du, que eu jogava isso aqui? Pois é, cara Se eu ganhei aqui Era eu com o meu amigo Júnior Nossa Vai dar agora Ah, não vou conseguir pegar as vidinhas Olha Nossa, mas tá ruim Tinha algum cholézinho na cara aí Nossa, o cholé atrapalhou agora Nossa, eu não tô conseguindo pegar as vidas não, pessoal Pelo menos uma, né Vai sumir? Ixi, tá fogo Bem, olha Essa língua atrapalha, meu irmão Aquela moça que eles colocam num lugar horrível, né Aí você não pega life e nem consegue pegar o bicho Eles são fogo Eles são fogo, esses caras Olha, ele veio choque ainda, meu irmão Ah, perdi a vidinha Os caras colocam a mosca bem em cima do cara, meu irmão Aí Roubou branco, não Roubou branco agora, né Olha aí Jogou a mosca de novo em cima do negócio Aí você não consegue pegar Tem mais ainda Ah, não peguei nem... Não consegui ganhar vida nessa fase Só duas, né É a fase boa pra ganhar vida essa Porque vai precisar na frente, né Tô, tê, 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 tê Nossa, correu sozinho Nossa, segunda corrida eu não fiz não, ele foi sozinho Esse sapo E aí, Matheusão Vixe Vixe, vacilei Vixe, vacilei Vixe, vacilei Vixe, vacilei Vixe, agora que treta Nossa, pensei que era a última essa Ficou errado Agora sim Ficou anterrado GG GG Oi Olha aí Seria legal Jogar esse aqui de dois também, né Matheus Ele fica bem legal, cara Brincar com esse jogo aqui de dois Deve ser muito legal Cara, tem uma parte aqui na frente que eu acho bem treta Tchau 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 Que jogo aqui é sacana, Matheus, né? Vocês sabem como que ele é Olha, deixa eu ter um gelo, pessoal Não era pra fazer isso Agora chegou na parte que eu acho horrível Tem uma parte aqui na frente Que eu não gosto de pular lá, não Acho bem chato de pular ali Pula, sapinho Tá bem aqui Esse lugar aqui é muito chato, pessoal Esse lugar aqui é, pelo amor de Deus, né? É horrível É, tem que ser em pará Ah, se parar ali já era Tem que ir de uma vez Aqui tem o Arp Zone Só que eu não vou pegar o Arp Zone, não Isso, a fase aqui eu acho muito aleatória, cara A parte lá das minas Uma outra parte que eu não sou muito fã, não Nessa fase É, tem que ser em pará Dá meu life, cara Oxe Esse aqui é a tretinha, ô Roberto Esse É sacana esse jogo aqui Vixe, ela veio o canguru, cara Esse ratão aqui Se eu encurralar ele já era Senão ele atrapalha muito Se o cara não erra Olha, eu errei Ah, cara, eu errei Aê Deixar ele sair do esquema, meu irmão Ele é chato esse cara É encurralar ele mesmo assim Só na paulada Me incomoda muito Vixe, agora essa parte aqui Eu acho muito ridícula Porque Às vezes a mina te imprensa E aí não tem como sair não Às vezes Olha em cima Caramba, vocês viram a mina Da que ela ficou? Bem camuflada Ali em cima do negócio Olha que coisa Basta Wat simple Tu 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 Tup 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 aa Tup Tem uns jogos do Tolkien na Steam. Da Steam? Não sei se tem, Roberto. Não sei se tem na Steam do Tolkien. Essas cobrinhas aqui são chatas, ó. Ali tem o Warp. Não vou pegar o Warp, não. Vamos jogar aqui. Faz tempo que eu não jogo esse negócio. Vamos dar uma treinadinha, né? Deixa eu brincar um pouquinho. Ah, se eu tenho. Ah, tá. Não tenho, não. Ah, se você tem. Eu não tenho. Eu tenho Steam. Alguns jogos na Steam. Faz tempo que eu não... Eu tenho alguns, mas são bem poucos. Bem poucos mesmo, ó. Ah, você me dá de presente, é? Ah, poxa. Obrigado, Roberto. Eu vou dar uma olhadinha aqui na... No meu login, né? Obrigado. Aí depois eu gravo ele, então. Eu vou dar uma treinadinha nele e gravo. Ui. Caramba, pera aí. Onde é que tem que ir? Aqui. Agora é só deixar cair, né? Ah, tem outra partezinha que é chata aqui, ó. Pra pular. Eu não acho muito tranquilo pular essa aqui não. Quer ver, ó. Aqui, ó. Ai. Olha o lugarzinho chato de pular. Agora que eu descanso, ó. Descanso um pouquinho aqui. Lago o controle. E agora vai. É a parte de respirar, né? Agora vem a cobra aqui. Eu não sei qual é essa. É a verde aqui agora? É a verde. Última etapa. Esse lugar aqui é horrível, ó. Ai. Quase, hein? É muito limite o pulinho ali. Agora a rosa com o amarelo, né? Vou tentar pegar o atalho. Vou tentar pegar, ó. Às vezes eu erro ali. Vamos tentar. Se eu errar muito, eu vou... Ah, consegui. Ufa. Às vezes eu não consigo fazer isso, cara. Vixe, agora chegou na... Essa fase é horrível, ó. Essa fase aqui, pra mim, é muito tensa. Ixi, sem treino. Acho que... Eu acho que eu vou ficar nessa fase, pessoal. Vou passar ela não, acho. Sem treino. Eu não vou conseguir lembrar das... Dos lugares que tem que ir. Eu não lembro de cabeça agora. Aqui acho que eu vou fazer um game over. Eu acho, né? Não. E agora? Ainda tem mais. Pera aí. De dois... Aê. Passamos aqui, Victor. Quase que ele cai. Você viu que ele correu sozinho? Ui. Agora tem uma plataforma aqui que ela vem até a metade. Tem que tomar cuidado aqui. Essa segunda aqui, ó. Ela te engana. Ué, cadê? Deixa eu ver uns ratões. Ixi, agora esses foguetinhos aqui. Sai. Morri. Esse lugar é fogo, meu. Agora o bicho pega. Agora o bicho pega. Vamos ver se eu vou... É, eu vou ter que ir morrendo pra lembrar, né? Pra aí cima. Meio. E agora? E agora? Aqui pra... Ui. Caramba, gente. Pera aí. Ah, tá. Ufa. Bicho, agora aqui dos... Cometinhos. Cometinhos. E aí Vou apelar, tá, pessoal? Fica aqui embaixo Na minha infância eu não sabia desse negócio, não Eu ficava no meio sempre Aí era mais difícil, né? Mas agora que eu sei desse negócio aqui, meu A gente vai aprendendo com uma galerinha jogando Eu vou usar o recurso aí, meu favor, né? Não quero nem saber, não Jogo a pela, porque eu não posso também apelar de vez em quando Não Não vou pegar a vida ali em cima, não Bicho, agora aqui eu tenho que lembrar, peraí Meio, 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 não, peraí, vamos ver Aí em cima, meio, meio, meio Meio, cima, meio Baixo, meio, cima Um, dois, três, frente Um, dois, três, trás Frente Tá, agora o bicho pega Agora que é o negócio Aê, passamos, pessoal Ufa Fazerzinho aqui é encrenca, meu Tá louco Aqui eu não posso perder o bastão, né? Porque senão Eu vou dificultar a minha vida Tá dando certo, Matheus, ó Até então, né? Espero que continue assim Tem vez que O jogo me sacaneia Eu não sei se eu pego a vida daqui ou pego lá de cima Vou arriscar daqui, tá? Ai Beleza, deu Nesse daí eu passo longe E aí, Natan O Lucas também aí Quando que eu Quando que eu nem me zerou a primeira vez? O pessoal não acredita não O Lucas Mas faz tempo, cara Que eu zerei isso aqui Eu zerei na época que ele foi lançado Não em 91 92 Mas o pessoal não acredita Mas, enfim Eu tenho uns amigos que Que presenciaram Que zeraram também O próprio Tony Ricardo Cavaleiro Não sei se vocês lembram Era um garoto que zerava vários jogos É que falaram que criança Não Não consegue zerar esse jogo Entendeu? Mas o Tony Ricardo Cavaleiro Era a prova Evidenciada, né? Que zerou esse game Que tinha Ele tinha Ele tinha uns 12, 13 anos Mais ou menos E ele zerou isso aqui Evidenciado Só que eu confesso que É que nem o Matheus fala, pessoal Eu não sei se na época O Matheus mesmo fala assim Eu pelo menos assim Eu não sei se pela Pela vez que a gente jogava A gente jogava muito videogame Hoje a gente joga Até com mais estratégia, né? Mas antes a gente jogava muito Que a gente que ficava Eita Me perdi aqui Pera aí Que a gente ficava muito craque nos jogos Será que eu vou conseguir zerar isso aqui, ô Lucas? Vamos lá É porque esse jogo aqui, pessoal Vocês sabem como é que ele é, né? Ele não é um jogo que dá pra você confiar, não Você pode estar muito bem aqui E fazer um game over Brincando Em outras fases E já era E já era o jogo, entendeu? Ele não é um jogo Que te dá muita segurança Eu não fico tão seguro Jogando Battle Toads Daqui a pouco eu vou começar As fases mais complicadas Aí o bicho pega, meu irmão Aí, tá vendo? E eu acredito em você sim, ô Jorge Porque eu zerei mais ou menos Nessa época aí também, entendeu? Só que uma vez falaram pra mim Não, você não zerou não Você não zerou Tipo assim, a pessoa com... A pessoa afirma que a gente não zerou Sendo que a pessoa Ela coloca Assim Eu não posso me comparar com as pessoas Eu tenho minha fome de jogar A pessoa tem fome de jogar dela, né? Eu não posso, por exemplo assim A pessoa falou, ah Vamos supor, o Matheus fala pra mim Eu zerei Final Fight na infância Aí eu vou me comparar Falar assim, não Só porque eu não zerei E eu vou falar Eu vou falar que o Matheus não zerou Não Ele zerou o jogo, entendeu? Aí tem pessoa que fala assim Não, não zerou não Então assim Não posso comparar a vida do Matheus com a minha Né? Se ele zerou Final Fight Vamos supor E eu não zerei Eu não posso me comparar Ele zerou Não foi eu que não zerei Entendeu? Né? Eu tenho uma fotozinha do jogo Eu com a foto na mão do jogo Ai, morri Que sorte, pessoal Vocês viram, né? Pois é Eu sei que um monte de jogo que você zerou Também que você falou Na infância, Matheus Eu sei porque assim Eu falo que eu zerei alguns jogos Eu tinha um amigo meu também Que era muito assim Viciado nos games Ele zerava tudo Ai Cara, tô tendo muita sorte, hein? E eu sei que O cara zera sim, entendeu? Olha, eu tô vacilando aqui, pessoal Pera aí Pula alto, pula alto, pula alto Vou ter que esperar Pula alto, meu Vou ter que esperar ele pular alto Aê Land of Luzion Legal esse jogo Rio Lindo, lindo, lindo Esse jogo Do Master, né? É um jogaço Esse eu ganhei Ganhei esse jogo De Natal Tá vendo? Olha só Você ganhou 92 e 93 zerou Pois é, tá vendo? E assim Era um jogo que era seu Então você vai jogando Jogando Chega uma hora Que você domina o game E na época Que nós éramos criança Não sei vocês Acho que também devia ser A gente não tinha limite Pra jogar, cara Jogava até enjoar Entendeu? Esse jogo aqui Acho que foi um dos que Eu mais aluguei Se não foi o que Eu mais aluguei Na minha vida Esse daqui Eu aluguei tanto Esse jogo, cara Tanto Eu nunca consegui Zerar de 2 Um amigo meu Zerou E eu também zerei Só que nós nunca conseguimos É... Avançar bem juntos Eu acho que De ver onde é que nós chegávamos Eu acho que nós não conseguimos Passar a fase do Eu acho Eu tô tentando deduzir A fase do aviãozinho De 2, né? Tipo assim Quando ele jogava sozinho Ele zerava Quando jogava sozinho Eu zerava Mas quando iam nós dois juntos A gente não conseguia zerar Eu acho que nós chegamos Na fase do avião Se eu não me engano De lá Nós não conseguimos Passar em dupla, não Se eu não me engano Ah, tá com preguiça Eita, Matheus Era caro antigamente Tinha que jogar muito Tinha que jogar muito O que tinha É verdade Isso mesmo Eu tinha, por exemplo Predador Predador Eu joguei tanto Predador Tanto Predador Porque era o jogo que eu tinha, né? Que eu tipo assim Me especializei naquele game Mas é porque é o que eu tinha Da mesma forma Jorge e Luiz aí Eu tenho certeza que Como era o jogo que ele tinha O cara se especializa, né, meu? O cara joga tanto que Chega uma hora que ele zera o game Aí tem gente que fala Não, não Criança nunca zera um jogo desse Já ouvi Já falaram isso aí Lógico que zera, gente Então vamos Vixe, esqueci Tô conversando aqui Mas tudo bem Vamos supor que eu não zerei, tá? Mas o Tony Ricardo Cavaleiro Que era uma criança Zerou E tá na revista Então assim Ele foi a única pessoa do mundo A ser criança que zerou Será? Será que ele foi a única pessoa do mundo A única criança no mundo Que zerou esse jogo? Porque o dele foi evidenciado na revista Tá registrado que uma criança de 12 anos Zerou Battle Toads Na infância, né? Então tá lá evidenciado na revista Mas será que ele foi a única criança do mundo Que fez isso? Aí que vem, entendeu? Eu acredito que o Jorge foi também Uma das crianças que zerou Vixe, pessoal Tô esquecendo aqui O que tem que fazer Alex Kidd zerei Mais de 20 Entendi Joguei tanto que sei Como que? Sei ele decorado Até hoje Pois é, o cara Fica na cabeça Não é não O Jorge? Exatamente Eu joguei muito esse jogo aqui também, cara Mas eu tenho certeza Que você deve ter jogado Bem mais do que eu Que você deve saber De manhas aqui Que eu tô fazendo Que de repente Você sabe até melhor Pra fazer, entendeu? Porque você tinha o cartucho E deve ter Tipo assim Devorado o cartucho Cara, tem uma parte aqui na frente Que Eu não acho muito legal não Tem que passar bem rápido aqui Porque senão E é o risco do robô Aqui, aí, ó Essa parte aqui, tá vendo? Porque se você demora O peixe te dá uma cabeçada E te mata É uma parte que dá pra fazer Game Over ali Porque É muito aleatório Vou matar esse bicho Pra não me seguir Essa fase aqui, cara É bem difícil ela Eu não acho ela fácil não Porque Ela tem alguns pontos específicos Que Que complica demais A nossa vida E um deles É ali naquela parte do robô Porque se Se você vacilar O peixe Ah, vou no soco mesmo Vou deixar o peixe sair Ó, vai sair um monte de peixe lá Agora eu tô encrencado Porque se ele der uma cabeçada em mim Ele me mata Tem que torcer É RNG aqui, viu? Ufa, que sorte, pessoal Agora vem a enguia Ai, meu Deus Peraí Agora vem o tubarão Vou chamar ele aqui embaixo Porque esse tubarão Às vezes me pega Beleza Agora vem o tubarão Vamos pegar a vidinha Presta um pouquinho Presta um pouquinho, pessoal Dá uma respirada aqui Com 20, né? Mais de 20 Alex, não é jogo tão fácil também não Se o cara não estiver Treinadinho nele, ó Essa parte aqui é horrível, pessoal Ó Não pulou Essa parte aqui é muito ruim Porque Você tem que pular na hora certa Ai, vou fazer game move Gente Essa fase aqui é muito encrenca Se eu passasse aqui, pessoal Aí tem grande chance de zerar Se eu não passasse a fase Aí o bicho pega Vamos lá E aqui que é o problema, pessoal Pula, sapo O cara tem uma perna comprida E não pula, meu Essa parte é muito difícil Eu acho de saltar ali Checkpoint Tubarão Pula, pula Lavei os patinhos de borracha Ó, meu irmão Como que é? Tá devendo Zelda Link Ah, sim Verdade Eu tô devendo, sim Isso daí É um Ah, pronto É um cartucho que eu tinha O Roberto O do Super Nintendo Eu tinha o cartucho Link O Zelda do Super Nintendo Cara, esse lugar aqui é chato, ó Esse pato é bom Você não bater nele E você empurrar ele pra virar Senão ele se quebra Agora o peixinho Cadê ele? Esse peixinho Eu faço o seguinte Eu fico tentando Chamar ele pra cá Ai, mais seguro Ah, os Zelda são incríveis Eu não cheguei a jogar Os do 64 Eu joguei só o do Super O do Nintendinho E do Super NES Ali no canto, pessoal O Speed Ram passa voando ali Não sei como é que eles fazem Beleza, peraí Só um pouquinho, pessoal Aqui o Speed Ram Passam bem aqui, cara Não sei como é que eles fazem Nesse canto aqui, ó Ele pega um atalho aqui Já tentei fazer isso É bem difícil, ó Eu até consegui Mas, assim É muito difícil, entendeu? Tipo assim Eu tento 20 Eu faço 20 tentativas Pra acertar uma É bem difícil, cara Os caras são muito bons Sabe fazer? Poxa, Jorge Que legal, cara Eu não sei fazer, não Eu já consegui Mas sabe aquela questão De você tentar 20 vezes Pra acertar uma? A minha média é essa Então, assim É sem chance Eu passo na sorte, né? Não consigo não, cara Eu adoro essa fase, ó, pessoal Adoro essa fase Não acho que ela é fácil Só gosto dela Eu acho ela uma fase Sei lá Ela é legal Eu gosto dessa fase Eu acho bonita Essa cor rosa com verde Oi Perdi o rumo Nossa Primeiro ratinho Já tô assim Imagina os outros Aqui dá pra pegar um warp Não, pegar não Nossa Quase que eu faço Warp nele, gente Quase É bom não pegar não Porque pode dar bug também Se eu acertar a cabeçada nele Se eu desse um outro golpe Eu ia dar uma bicuda Eu ia pegar um atalho Pular essa fase Ih, errei Errei Quase que eu erro, gente Agora que o bicho pega Aí, ó Desce o outro Ai Ixi, lá vem ele Agora aqui é complicado Ai Não gosto de errar Tão crescendo, não Tá ganhando tempo aqui, né Beleza Ganhei bastante tempo aqui, ó Vai, Nibu Vai lá Ixi, tá com a minha cola Minha bota Ih Essa busca deixa Eu fico tenso com ela Peraí Cabeçada 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 Lá vem o choque Fica o choquezinho Aê Como que é? Mais um chute Garantiria Ah, o bug É verdade Mais um chute É verdade Eu já fiz essa dica aí Eu mostrei no canal também Só que eu acho difícil fazer, ô, Jorge Não é tão fácil, não Uma vez esse cara ficou bugado comigo aqui no canto Ó, ele não se mexeu Eu não sei se aconteceu com você já também, Jorge Ele ficou parado ali Eu fiquei só aqui socando ele Ele nem se mexeu Eu vacilei Quase que eu vacilo Vamos na manha agora Não me arriscar muito Opa, o que que houve? Ah, porque Isso aqui é travado ali Eleva 15 pancadas Até se mexer, né Ah, tá Ixi, agora essa fase aqui é difícil Eu acho ruim porque o direcional dessa fase aqui me atrapalha, cara Apertei um pouquinho errado Já era Eu vou usar pauta, tá, pessoal Porque não vou me arriscar passar isso aqui É uma fase bem chata de passar ela sem pausa Porque o meu controle Ele é bom Mas Você tem que apertar o direcional bem certinho, né Um pouquinho errado Tá, dependendo da distância da bola Eu uso pausa ou não, tá Vai depender da circunstância aqui Por enquanto eu tô indo bem Sem pausa Ixi Dei uma travada ali, ó Tô indo bem Tô indo bem Vamos lá O controle tá ajudando também, tá Quando o controle tá bom É legal Se você pegar um controle ruim Aí essa fase aqui é bem difícil Ó, meu dedo Já tá saindo, meu dedo Calma aí Ó, até que deu Pra ir bem Dei só um pausinho ali Tá bom Ah, nos enigamos a pausa direito Tá bom Dei só um pausa ali Essa fase é bem chata Às vezes ela te quebra de um jeito, cara Ele é choque Ah, não Ah Poxa, cara Ainda não peguei o flame Eu gosto desse lado aqui, ó Tchau, tchau, tchau Não Que vacilo, Aníbal Pelo amor, né Deixa ele sair Aê A franquia do Zelda Ah, é muito boa mesmo, Roberto É sensacional Eu nem contei Quantas vezes que eu morri, ó Foi umas três vidas mesmo Até agora É verdade, ô Jorge Morri umas três vidas É verdade Ui Esqueci, ó Eu não tô lembrando o que tem aqui Vou na manha nessa fase Porque eu não tô lembrando Olha aí Do que vem pela frente Vou esperar aqui também Não vou na pressa Na manha Cadê o bichinho? Esse aqui tem que ter muita calma, ó Ui, quase que ele me acerta, ó Quem que vem aqui agora? Esqueci desse negócio Pera aí É ter que ir devagar Porque senão a gente acaba aqui Se quebrando, né Quem que vem agora? Ah, não Pera aí Esse aqui são quatro ataques Tem que ser esse aqui Três É Esse aqui são quatro E agora? Não lembro quem Ah, o Bochechudinho Agora o bocão É ele mesmo E agora? Bocão de novo Dois Três Não, Aníbal Meu Deus, cara Como que eu vacilei Olha aí, pessoal Agora eu vou falar Ah, esse bocão aqui é horrível Porque ele pode me engolir Sem o bastão Nossa, tava tudo sob controle ali Quer ver ele me engolir? Esse cara Poxa Com o bastão eu perdi Agora Agora eu me compliquei Porque Eu vou pra esse lado aqui Porque Eu tenho esse esquema com o bastão aqui Agora se eu tenho bastão Vou ter que Mudar minha estratégia Pera aí Cadê o que Esse daqui, ó Ai meu Deus do céu Você tá vendo em mim, não Oi Ah, não Quem aqui agora? Não lembro Ah O O Bochechão Esqueci dele, cara O bastão é tão fácil Fui perder o bastão Agora Vou pagar esse preço, né Vamos lá Quase que eu caio, pessoal Quase que eu caio ali, ó E agora? Ok Eu não tô lembrando que vem pra cá Isso que é o problema Pior que se eu morro Volta tudo, né Volta lá no bocão Se eu morrer aqui Tem que passar pelo menos essa parte Pra pegar um checkpoint Acho que eu passar Esse outro aqui de cima Eu pego o checkpoint Só não posso morrer aqui Nossa, aqui é checkpoint já É, checkpoint agora Se eu morrer pelo menos Continua aqui Ai Quase no final da torre Não lembro o que tem aqui Vamos lá Vou ter que chamar a tela Pra lembrar Bocão Vou esperar Vou contar a paciência Pronto Devagarzinho, né Olha aí, cara Quase que eu erro A mão no No bastãozinho ali Essa parte é chata Não Você não Beleza Quem agora Ah, o O Buja Chudo Tá Essa parte é difícil, ó Pra cair em cima da plataforma Lá embaixo Espera aí Deixa eu Deixa, deixa, deixa Deixa eu Deixa com calma Ai Aff O cara todo Vamos lá Ixi, agora é o branquinho, né É o branquinho agora, né É, ele mesmo Peraí, isso aqui é o seguinte Eu vou ter que dar um drible nele pra cá Como que eu fazia mesmo? Peraí, eu não lembro se eu pulo pra cá E vou, e vou Não lembro Eu acho que eu tenho que fazer assim, ó Eu pulo pra cá Agora eu tenho que dar um drible nele Agora o driblezinho, peraí Eu pulo ele pra cá Pulo ali, eu acho que é isso Vamos ver Pulo aqui Sai Fica aí, Dark Olha, me acertou, pessoal Poxa Ui Ah, me acertou na cara, ó Ah, me pegou de novo Ela me encurralou, cara Olha que Dark Cream, meu irmão Ah, fala sério, Dark Cadê ela? Ah, não Peraí Peraí Nem precisa Pegar as vidas É, não precisava nem pegar as vidas Verdade Ah, mas ela tá muito a pelo, cara Olha Aê, tchau Verdade Nem precisa pegar as vidas mesmo Mas como eu tava inseguro Falei, vou colocar as vidinhas GG Jogaço, né, pessoal Poxa Esse jogo aqui pra mim, ó É um dos mais especiais pra mim Se ficar no meio Ela destrói o cara ainda, né A Dark fugindo Eu tenho que pegar as manhã agora De jogar o Battle Toads do Do Super Nintendo Eu já zerei ele também Mas só que eu não sei mais jogar ele Se eu for jogar agora Eu não consigo passar nem a primeira fase Que é cheio de buraco ali, né O cara tem que saber jogar Fala, Adriano Barbosa Boa noite, meu amigo Seja bem-vindo aí Como é que você tá? Pois é Deve ser certa essa jogatina, ó Eu coloquei mais vida com medo Mas só que deu certo Acabou que dando aí Porque eu tava meio inseguro Pois é Não, dá sim Adriano, dá sim Várias pessoas já zeraram Esse jogo aqui, assim, entendeu? Dá sim Tem jogos bem mais difíceis Que esse aqui Muito, cara Battle Toads não é fácil Eu vou falar pra você Porque se eu falar que é fácil É mentira Eu não acho ele fácil, não Tanto é que se eu for jogar ele agora De repente eu posso até ir pior Deu Olha só Acabei de jogar Se eu for agora Numa outra Posso me dar mal Porque é um jogo Bem trambiqueiro mesmo Né Mas o Punch-Out O Punch-Out Por exemplo Eu acho mais difícil Tô aqui desde Punch-Out Tava vendo vários O Punch-Out É muito mais difícil Que o Battle Toads O Mike Tyson Pra mim só o Mike Tyson Não, também Não sei, não sei Não vou falar assim também Porque De repente se a pessoa Pega a manha, né Mas eu acho o Mike Tyson Muito difícil Por exemplo O Geo Battle Toads aqui Se eu tivesse jogando O Mike Tyson agora Eu tenho certeza Que eu não teria ainda Vencido o Mike Tyson Eu estaria lá Lutando com ele até agora Entendeu Ele é muito encrenco Aquele cara Vamos pegar outro joguinho Aqui, pessoal São que horas aqui Eu tenho quantas horas De live, gente É que eu não faço Muitas horas Eu nem sei quantas horas Que eu tenho de live aqui Olha que eu olho Vamos ver Eu tô com 3 horas e 40 Já de live, pessoal Bastante tempo, ó Vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou Eu acho que eu vou Dar uma encerradinha aqui Não sei Se eu pego mais um jogo Me pediram o Dream Master Eu vou colocar o Dream Master Rapidinho Pra gente brincar um pouco Little Nemo, tá É que me pediram o Little Nemo aqui Little Nemo Vamos lá Vamos brincar com o Little Nemo E aí Vamos lá